Bom dia pessoal, aqui é o Maxwell Rodrigues, o Artista Plástico. Mais uma vez falaremos sobre a Ordem de Cristo ou a Ordem dos Templários. Voltando novamente ao dia após o assassinato de nós, 50, por Filipe o Belo, a Ordem já estava excluída pelo Papa Clemente. Mas detínhamos muito poder. Veja, nós não éramos apenas um grupo de pessoas e cavaleiros, banqueiros. Nós tínhamos fazendas imensas, verdadeiro, do tamanho de Roma, que nós montamos sociedades, cidades e essas pessoas viviam do nosso, da nossa venda, dos nossos produtos, da nossa comercialização, da nossa dependência das nossas coisas. Então, o que aconteceu? Como com a extinção, a Ordem de Templários passou quatro anos secreta. Em Portugal, o rei Denis resolveu pedir, na verdade ele comprou a igreja, o direito de reativar a Ordem, mas não com o nome, a Ordem, não com a Ordem Templária, mas a Ordem dos soldados, dos pobres, a Ordem de Cristo. Não mais a Ordem dos pobres cavaleiros do tempo de Salomão, mas só a Ordem de Cristo. Então, tudo que estava em Portugal, tudo que, e os continentes foram para a Ordem de Cristo. Apenas os ritos ficou com a Inglaterra, e é uma fração muito grande do nosso tesouro ficou na Inglaterra, outra na Suíça e outra em Portugal. Então, o que foi que aconteceu? Surgia daí a maçonaria como o nome de maçonaria. Os ritos sempre existiram, desde a formação do planeta que os ritos maçônicos existem. Mas a partir de 1400, a maçonaria surgiu, esses ritos ganharam o nome de maçonaria. Então, quando surgiram as primeiras lojas maçônicas na Inglaterra, a influência política da maçonaria permaneceu, os ritos permaneceram. Apenas as famílias, as três famílias descendentes de Cristo, ficaram com o seu tesouro, com a sua parte financeira, e foram divididas essas coisas. Então, o que é que acontece? Portugal reinicia a expansão templária. Usando os mapas nossos, que nós já tínhamos vindo desde 1300 para aqui para as Américas, e para outros continentes já que eram territórios nossos, eles pegaram essas cartas náuticas e vieram, certo, para cá, já em 1495. Todos os... Todos os membros da Ordem de Cristo eram templários, entendeu? As barcas usadas por eles eram as naus, os navios eram os naus templários, aqueles que nós tiramos de Portugal no dia que fomos assassinados, fomos presos. Então, para vocês, um bom dia. Esse vídeo tem um apoio cultural de John Masin Design e de RC Motores. Bom dia para vocês.